Música Fala galera, pra quem não me conhece eu sou o DS, sejam todos muito bem vindos ao meu universo E você que me acompanha provavelmente assistiu recentemente um vídeo que eu fiz falando sobre a parceria entre a Epic e a Lego Essas empresas realmente estão trabalhando juntas em um projeto Mas no vídeo eu fui um pouco mais além né, já que essas empresas estão trabalhando juntas Por que não desenvolver um Lego Fortnite? Como isso poderia encaixar na história né? Como seriam as skins de Fortnite né, os personagens Fortnite no formato Lego? Como seria a gameplay desse Lego? Imagina se tivesse até mesmo um Battle Royale Lego Você consegue imaginar? É justamente isso que nós vamos conferir hoje galera Esse aqui não é um vídeo de teoria, eu vou mostrar pra vocês ali de verdade Uma gameplay de um Lego Battle Royale e alguns personagens do Fortnite em Lego também cara A única coisa que você precisa fazer antes é só deixar aquele like E caso você goste do meu canal né cara, queira me incentivar, queira apoiar esse projeto Mas utilizar o código UNIVERSEDS E agora sem mais enrolação né, direto ao tema de hoje E vamos lá galera, eu estou aqui no canal do Ciborgue né Esse aqui não é um canal de Fortnite, ele é um canal de Lego E esse cara não é muito top né, ele é muito fera, ele traz uns conceptos de Lego ali E ele fez vários personagens de Fortnite aqui e tem até alguns gestos cara né, alguns gestos embutidos Vamos ver aqui cara, vamos dar uma olhada, depois a gente dá uma olhada na gameplay também né Olha aqui cara, aqui de cara nós temos a Sloane e o Zig E olha ela aí cara, a Doutora Sloane né, é perfeito cara, é perfeito Se tivesse um jogo Lego, ela não seria diferente disso aí não velho A Sloane, beleza, ok velho, será que vai ter o gesto dela de armadura também? Caraca velho, a Sloane sendo a Sloane, putz grilo Kimera rapaz, Kimera, Kimera tá da hora também cara, olha o pistolão A gente tem como customizar, mudar as cores também, ele pegou só o Kimera padrão ali A arma do Kimera né, show de bola Oh rapaz, a Joy, a Joy ficou perfeita, ficou bonito demais velho, olha isso Olha essas texturas cara, imagino né, imagino não, com certeza fazer textura pra Lego é mais fácil do que pra um personagem normal Mas mesmo assim cara, não desmereço Olha a transformação, caraca velho, tem até a transformação, show de bola cara Quem jogou Lego, cara, quem jogou Lego tá ligado que é mais ou menos assim mesmo Uma coisa mais zoeira né, pega um corpo ali e enfia dentro dele É mais ou menos assim as transformações do Lego né, quem já viu as transformações do Tony Stark por exemplo É mais ou menos desse Nike, show de bola cara E olha só as texturas aqui, olha a carinha aqui na barriga dele Essa transformação tem uma carinha também Só que ele fez uma cabeça Lego velho Realmente não dá pra desmerecer não, por mais que seja mais fácil trabalhar com textura Lego, não é uma coisa fácil a se fazer não Esse aqui pelo que eu entendi né, é o passo de batalha da temporada 7 Cara velho, se você pensar bem, tem tudo a ver velho, tem tudo a ver né, o Lego com o Fortnite O Lego também é famoso por misturar esses universos Olha o Lego Movie por exemplo né, o Lego Dimensions E o Fortnite é exatamente assim Quem gosta dos jogos Lego aí velho, sabe direitinho como eles adaptam a história de uma maneira engraçada, de uma maneira divertida E como seria legal a história do Fortnite adaptada em um Lego velho, seria muito divertido E fora a quantidade de personagens né, porque o legal do Lego é você ter uma quantidade vasta de personagens E personagens no Fortnite é o que não falta Vamos lá cara né, vamos continuar assistindo aqui A Sunny, a Sunny cara, olha Eu não acredito em humanos né, a Sunny imitou lá na temporada 7 Mas depois acabou sendo esquecida né, infelizmente É um personagem que tinha um potencial legal aí Tá igualzinho também né, não tem nem o que falar Gugimon né cara, Gugimon é um assim que na época ninguém nem sabia que era parceria Eu particularmente não sabia, show de bola Ah o Superman talvez tenha sido mais fácil Porque o Superman já é um personagem resistente no Lego né Mas ele talvez deve ter mudado algumas texturas pra ficar com as cores do Fortnite Realmente as cores são bem parecidas Mas talvez ele tenha mudado só cores mesmo Porque o Lego já tem o Superman E o Zig, show de bola cara Muito legal também né Faltou aquele bichinho que tem na Nunca, esqueci o nome Acho que é Chop É isso aí, show de bola também Acabou, faltou o Rick hein Aqui na arte tem o Rick Aí ele ali atrás ali ó Aqui na arte tem o Rick Ele só não mostrou pra gente aqui Ele fez até a arte do passe de batalha cara Olha só que da hora essa arte Claro que não acabou por aí né cara Tem da temporada 8 também cara Dá só uma olhada em como ficou o da temporada 8 Vamos ver como é que ele se sai com as skins desse passe aqui Ah o Peixotum cara Ficou esquisito, esse Peixotum parece mais uma tartaruga do que o Peixotum Charlotte ficou legal cara Charlotte ficou da hora Ah o Crinabella O Crinabella eu até sei qual personagem que ele usou Ele usou o Beta Rayo Bill Esse aqui é o Beta Rayo Bill Ele fez em cima dele, legal Macaco também né Acho que tem macacos no Lecter mais de um inclusive A Cor né A Cor acho que faltou um olho diferente A Cor não ficou tão legal não Cardificina também deve ter sido mais fácil Já tem Cardificina no Lego Tem a Tori aqui no meio também né Que ele não mostrou em tela cheia Mas tá aí cara Genial o trabalho do cara Inclusive né cara Dando uma olhada aqui ele fez até uma historinha cara Uma machínima Com alguns personagens do Fortnite né cara Tem até outros personagens aqui Tem o Fundação, o Visitante Eu não vou reagir aqui não né Tá em inglês também Caso você quiser o link também vai tá na descrição E eu acho que nesse vídeo aqui inclusive Fica um pouquinho claro que ele não entende muito da história do Fortnite Ele é um canal de Lego Mas ficou muito da hora Talvez essa seja a única chance de você ver a Doutor Zoni né Trabalhando ele lado a lado com o Fundação E agora vamos dar uma olhada né cara Na gameplay A gameplay é um outro canal O nome do canal é Buddy Regal Você está prestes cara A ver como seria um Battle Royale em Lego Cara eu tô até ansioso aqui Vamos lá Olha só Já começa com o ônibus né cara Aquele ônibus ali logicamente não está em movimento né Aí já seria complexo demais Mas nós temos aqui Torrestotas Tinha que ser Torrestotas né Tinha que ser Torrestotas Olha só cara Olha que da hora Ah tem até o John Wick cara Esse é o John Wick Dirigir né cara Acontece que o Lego realmente tem todas essas mecânicas E construir ó que legal cara Bom velho Cara se você pensar bem velho Se você pensar bem tem tudo a ver né O Lego é um jogo de construção O Fortnite tem ali construção Então faria um total sentido os personagens de Lego Fazer esse tipo de construção numa gameplay cara né Parece que é uma combinação que foi feita pra existir velho Tem tudo a ver Olha só que da hora cara Essa aqui é uma simulação de como seria a gameplay Inclusive tem até os ícones aqui né cara Os menus aqui Que legal velho A madeira Peças Lego Só tem dois recursos também Metal tem metal também Os tijolinhos são peças Lego né Lego dá pra quebrar tudo também Quase tudo né Alternando as armas Legal demais Você tem a picareta Vários tipos de picareta Ali um oponente ó Da hora cara Como é que o cara fez isso hein A pessoa entrou ali Brincou com os amigos tal Sabe o que eu acho interessante velho O que eu acho interessante é que Nesse Lego Star Wars né Esse mais novo que lançaram Tem uma mecânica de atirar Que realmente é Seria muito funcional Num Lego Baron Royale Antigamente não tinha né Essa mecânica de atirar Igual tem agora cara Logicamente isso aqui é uma concept Então a gameplay fica um pouco travadinha aqui cara Mas realmente dá pra visualizar Dá pra imaginar mais ou menos Como poderia ser E é torres tortas mesmo velho Olha fielzão Até aquela parte de baixo ali Se fosse um Lego oficial Com certeza estaria até mais bonito E ali cara Um confronto com a construção velho O cara fez um piso ali Será que vai dar um monte de try hard aqui também cara Imagina Ah o gesto de chutar bola cara A gente tem isso cara A gente tem isso Fizeram até o gesto Cara uma coisa que eu achei meio zoada É os caras destruírem o cenário com o Rocket O piso no caso o chão Olha só como é que vai ficando tudo destruído velho Nem toda a superfície do Fortnite é destruída E morreu já era Nem toda a superfície de Fortnite pode ser destruída né Paredes, tetos, legal Mas olha só a bagunça que fica esse cenário velho Todo destruído né Aí eu acho que perde um pouco da característica né E olha só esse cenário como ficou cara Quanta destruição né Jogando até água cara A gente já começa a passar do limite né Mas enfim Mas e aí cara o que você achou velho Eu achei legal a ideia Achei muito da hora Mas eu quero ver a sua opinião E eu tenho certeza né Que um trabalho oficial Seria muito mais bem feito Muito mais bem elaborado cara né Só dá uma olhada no Lex Talosa aí Tá lindo cara Tá sensacional As texturas A gameplay Tudo Bom cara enquanto isso aqui não se torna real né A gente continua sonhando Repito né Uma vez que essas duas empresas estão em parceria Nada impede de que num futuro né Isso aqui se torne real E a gente tenha algo oficial velho né Vai saber quando né Eu espero que não demore muito Mas eu acho super possível cara Encaixa demais Isso aqui acontecer algum dia Galera Eu vou ficando por aqui né Como sempre eu agradeço por você ter me assistido A gente se vê aí com certeza nos próximos vídeos Amanhã tem um vídeo top né Falando sobre o evento ao vivo né O evento ao vivo tá chegando aí cara Não foi confirmado ainda não cara Mas confia né Essa temporada tudo indica que vai ter um evento Se não tiver vai ser uma decepção pra mim Eu sei que vai ser uma decepção pra muitos também né Mas vamos lá cara Amanhã nós vamos fazer teorias sobre o evento Então cola aqui as 18 Tem um vídeo fresquinho pra você Galera no mais só força Tamo junto sempre A gente se vê aí com certeza nos próximos vídeos E eu fui Valeu